Nós da Escola Julicene estamos vivendo um importante momento onde os pais, toda a comunidade escolar está tendo o direito de escolher quem vai dirigir a escola e que nós possamos fazer uma gestão com a participação de todos os entes da comunidade escolar. Então esse está sendo um momento histórico aqui em Sierra Mirinda, um importante momento, apesar de a gente não estar tendo nenhum apoio da Secretaria de Educação, pelo contrário, está tentando impedir o processo, porque o processo siga normalmente. O processo está acontecendo no dia de hoje, dia 12 será a posse da gestão e esperamos que a Prefeitura reconheça e aceite o processo como uma escolha democrática da comunidade escolar.